E aí pessoal, consegue me enxergar? Se não conseguir é porque eu tô com uma bermuda, blusa, sei lá, que porra é essa, preta. E é isso aí, né? Eu fiquei uns dias assim, sem fazer nada, sem postar nada, porque eu não tava afim mesmo. Eu pensei, foda-se, eu não quero. Eu quero primeiro me aprimorar, melhorar e pensar em coisas novas, criativas. E pelo que eu acabei de escrever aqui, eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Então, fique até o final. Somos ricos, somos pobres, somos negros, somos brancos, somos índios, africanos, diferentes, mas humanos, imperfeitos e erramos. E mesmo assim, me esforçando, sou feliz, mesmo não demonstrando. E lamentando a hipocrisia natural que trilha o caminho de incerteza em real. Digitando textos hipócritas na rede social, achando que na lamentação irão ganhar o caminho pra uma moral. Minha dor, minha dor, não é a solidão, é observar o sofrimento de todos os irmãos. E assim continuo crescendo e vivendo nessa podridão, cercado de pessoas que sugam sem perdão. Não diga a si mesmo que está fraco de coração, pois somos fortes em estar certo de tomar nossa própria decisão, em continuar firmes nesse vasto munducão. E assim sigo em frente com minhas próprias composição, pois nada que faço é apenas da mente, mas também do coração. E se isso te incomoda, o que posso fazer? É simplesmente agradecer. E lamentar o seu orgulho, por causa de um simples gesto de prazer. Satisfação. Então, lutei e levantei, melhorei, não foi fácil. Mas enfim, no final, tudo...